Blumenau sedia neste mês de novembro a segunda conferência nacional direito e empresa, evento que vai reunir profissionais da área para discutir temas jurídicos aplicados nas empresas. Quem vai trazer mais informações para nós é o Pedro, presidente do Encade. Pedro, então, é a segunda vez que esse evento acontece aqui em Blumenau, né? Com que intuito que ele surgiu? Esse evento surge com uma proposta diferente. Nós buscamos trazer não somente advogados, mas também uma série de outros profissionais, como contadores, administradores, economistas, para discutir questões relacionadas ao direito aplicado às empresas. E, muito especialmente, nós convidamos o próprio empresário. Como ele é o objeto dessa discussão, como é acerca dele que estes direitos são debatidos, nós queremos que o empresário, junto conosco, debata os seus direitos. Quais temas que serão abordados nessa segunda conferência? Nós trabalharemos, inicialmente, a nossa palestra magna de abertura com o doutor Tulo Cavalaz e filho, vai falar sobre cenários e perspectivas do direito aplicado às empresas. Depois, nós teremos discussões sobre o marco civil da internet, falaremos sobre holdings familiares, administradoras de bens, Enfim, toda uma gama de assuntos que interessam ao empresário e aos profissionais que o assessoram. E, justamente, quem pode participar deste evento? Qual é o público-alvo? O público-alvo do evento são os profissionais, que acercam a empresa, advogados, contadores, economistas, administradores, o próprio empresário, já que ele é o protagonista de toda essa discussão, e também acadêmicos, estudantes que tenham interesse em participar. E, como que, quem quiser participar, né, como que pode fazer para realizar a inscrição e qual que é o prazo, né? As inscrições podem ser feitas no site www.cndireitoempresa.com.br ou, ainda, diretamente no site do Incade, incade.com.br, e lá você é direcionado para o site do evento. E as inscrições podem ser feitas até o momento do evento, desde que ainda tenham vagas. Só para finalizar, então, o evento acontece quando e onde? O evento vai acontecer nos dias 13 e 14 de novembro, quinta-feira próxima e sexta-feira. Ok, Pedro, muito obrigada pelas informações. Está aí, então, as informações sobre a 2ª Conferência Nacional de Direito e Empresa, que acontece aqui em Blumenau nos dias 13 e 14 de novembro. Quem quiser participar, ainda dá tempo de realizar a inscrição. Voltamos ao estúdio do Edição Local. Tchau. Tchau.